Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje eu gostaria de falar aqui para vocês todos os detalhes sobre a teoria do Leviathan que ele seria o suposto monstro aí no meteoro, essa teoria ficou bem famosa nas últimas semanas aí do Reddit oficial do Fortnite Battle Royale muitas pessoas estão falando sobre isso e também sobre vazamentos aí da quinta temporada do jogo né e eu iria falar tudo que eu encontrei a respeito da teoria do Leviathan e também da quinta temporada certo primeiramente eu iria falar aqui sobre as telas de carregamento que você ganha toda semana completando missões no passe de batalha para quem não sabe se você completa uma semana de desafios do passe de batalha você ganha uma nova tela de carregamento no total você iria ganhar 7 telas de carregamento como está naquele evento lá do filmaço certo então essas telas irão construir uma história, uma digamos que é a sequência da outra né a primeira tela de carregamento, silêncio no set né, é o nome dessa tela e na descrição está escrito o monstro do Lamassal, cena 23, tomada 31 indicando que é uma cena de filme né acho que esse ponto todo mundo deve saber que aí no mapa do Fortnite tem várias referências de que eles estão gravando um filme né e não só essas referências do mapa como também tem os personagens do passe de batalha como o Carboneto que faz referência ao Homem de Ferro né, eu acho muito parecido com o Homem de Ferro o Omega que se parece muito com o Ultron né, muito idêntico também e a Mulher Maravilha né, que se parece muito com a Bravura né, tem essas referências aí de filmes e diz o seguinte, notas do diretor, ele estava finalmente se animando quando tudo desabou aí tem a foto né, deles gravando uma cena de filme do Leviathan lá quase pegando uma personagem ali e atrás lá na prisão tem uma explosão e na segunda tela de carregamento tem a imagem do Omega saindo da prisão ou seja, ele se libertou e na descrição da imagem diz o seguinte eu reivindicarei meu poder, reunirei meus aliados, terei minha vingança e o nome da tela é Finalmente Estou Livre e na sequência o nome da tela é Uma Ameaça Iminente mais uma vez nossos heróis precisam se unir e atender aos chamados para a ação então os heróis estão se unindo aí para combater o Omega novamente e na quarta tela o nome é Retaliação e diz o seguinte, eu dominarei, eu prevalecerei, eu reinarei que tem o Omega né, comandando o seu exército de robôs e na quinta tela, que é essa última e que lançou essa semana o nome é Confronto na batalha final entre o bem e o mal, quem vencerá aí na foto tem o Omega brigando com o carboneto né digamos que é o bem versus o mal e foi vazado também a sexta tela de carregamento que irá ser lançada amanhã no jogo já que irá vir as missões e mano, nessa sexta tela indica tudo que isso é um filme né acho que todo mundo deve saber já que isso é um filme que o carboneto, o Omega são personagens de filmes aí dentro do jogo e eles estão sentados ali no set de filmagem tem o Omega ali, tem a bravura tudo indicando que é um filme né e o nome dessa tela de carregamento vazada isso é um envoltor alguma coisa assim está escrito em inglês porque quem vazou essas informações foi o FNBR Leaks né do Twitter, o cara manja demais dentro dos arquivos do jogo e na descrição dessa tela vazada diz a seguinte frase notas do diretor o Ara Crazy Shoot Shoot no caso poderia ser tiro ou também filmar né o verbo filmar eu acho que isso encaixaria mais com filmar né então eu quero que seja o seguinte a tradução notas do diretor que filmagem louca né que filmagem maluca alguma coisa assim e também embaixo diz a seguinte frase aqueles meteoros que caíram certamente nos deram muito valor extra de produção livre feliz por termos sobrevivido então mano isso achei muito importante porque ó existem sete telas de carregamento aí que formam essa historinha já foi vazada a sexta falta a última e o diretor disse né nessa descrição dessa tela que feliz por termos sobrevivido então manos o meteoro do jogo não tem nada a ver com o filme que eles estão fazendo dentro do mapa o universo do Fortnite está dividido em duas partes uma delas é o meteoro que caiu no final da terceira temporada que mudou todo todo o mapa aí na quarta temporada teve a cratera gigante e a outra parte do universo do Fortnite é a filmagem de um filme onde tem o carboneto o ômega todas as skins onde tem o set de filmagem né porque dentro da cratera empoeirada onde caiu o meteoro não tem nenhuma câmera lá então eles não estão gravando nada lá o filme não tem nada a ver com o meteoro então o carboneto o ômega essas coisas aí não tem nada a ver com o meteoro né o monstro que está dentro aí do meteoro digamos que é um ovo aí né e não foi só isso que foi descoberto no jogo isso que eu falei até agora foram coisas baseadas no que a própria FGames colocou no jogo né como as cidades de carregamento as paradas das câmeras então dá pra ter uma noção de que o filme não tem nada a ver com o meteoro né mas um usuário no Reddit ele publicou o seguinte e ficou muito famoso aí faz algumas duas semanas que o amigo dele trabalha na Epic Games e disse algumas coisas sigilosas digamos assim para ele que ele queria compartilhar com todo mundo no Reddit ele falou que o meteoro principal aí do jogo meteoro gigante na verdade é uma espécie de ovo onde dentro desse ovo tem um monstro né esse monstro é um leviatã gigante mano se você não sabe o que é um leviatã e não não é só a skin aí do Fortnite se vocês pesquisarem no Google o leviatã é uma criatura marinha mitológica né então é um monstro marinho digamos assim e ele é muito parecido muito mesmo com um ícone de estandarte que está na categoria 88 do passe de batalha mano comparem comigo a imagem de um leviatã do monstro marinho com a imagem do ícone de estandarte eu não sei se é alguma referência mas eu tenho quase certeza que é porque isso tudo é baseado em teorias né mas mano é muito parecido e indica muita coisa isso muita coisa mesmo e além disso né esse mesmo usuário do Reddit ele falou que teremos dois novos modos de jogo no final da temporada 4 um deles será o modo 50 vs 50 de dois times onde uma pessoa de um time irá controlar esse monstro né esse gigante leviatã e o resto desse time terá que digamos que proteger esse leviatã até chegar ao bosque lamorioso ou ao bosque gorduroso e outro time obviamente né ou outra parte aí dos 50 jogadores terá que impedir o leviatã de chegar no seu destino eu não sei se tem alguma referência aí no bosque gorduroso até agora no mapa mas eu sei que no bosque lamorioso tem o que? tem o bunker é isso mesmo tem o bunker no bosque lamorioso e perto do bunker não tem nenhuma câmera também então o bunker não faz parte do filme tá ligado? então o filme só tem a ver com a base dos vilões a base dos heróis lá no lamaçal nebuloso mas não tem nada a ver com a cratera e nada a ver com o bunker isso indica que são duas coisas diferentes aí no universo do jogo né o filme e a cratera já como eu falei várias vezes e como ele disse serão dois novos modos de jogo um deles que é pra você controlar o leviatã um do seu time protegê-lo e o outro time tem que impedi-lo e o outro modo de jogo será do ômega versus o alfa ou o charlie o que são esse alfa ou charlie? será a skin do evento filmaço não sabe se o nome é alfa ou charlie mas enfim não importa então aquela skin do evento filmaço não tem nada a ver com o monstro da cratera porque o nome é filmaço então a skin tem a ver com a parte do filme dentro do universo do jogo por isso que são dois modos de jogo um que tem a ver com o monstro e outro que tem a ver com o filme por isso que é o ômega versus alfa ou charlie e pelo que parece o ômega venceu a guerra contra o carboneto o mal venceu o bem digamos assim porque na tela de carregamento aí da quinta semana tem eles lutando e diz assim né quem vence o bem ou o mal? e na sexta já mostra eles relaxando como se já estivessem acabado a cena da guerra então digamos que o ômega venceu do carboneto e esse alfa ou charlie será um novo super herói que digamos que é mais forte que o carboneto e que ele irá lutar contra o ômega novamente então a skin do filmaço será esse alfa ou charlie né não sabe o nome ainda e isso eu achei muito bacana mano porque pelo que parece pelo que eu cheguei à conclusão e muitas pessoas do resto também que o universo aí do fortnite está dividido em duas partes uma delas que é o filme e a outra que é o monstro do meteoro mano isso eu gostei muito só para esclarecer para muitas pessoas que achavam que era uma coisa só tipo o meteoro tinha a ver com o filme e o monstro também mas não são duas coisas diferentes mano isso eu gostei muito e esse mesmo usuário falou que o tema do passe de batalha da quinta temporada será um tema histórico romano egípcio e grego né mas eu não sei nada sobre isso ele falou que não tem nenhum detalhe a respeito disso mas eu não vou falar nada sobre o tema da próxima temporada porque não tem nenhum embasamento ser de um tema histórico grego, romano ou egípcio então assim que eu achar alguma informação extra eu estarei mostrando aqui para vocês em um outro vídeo sobre o possível tema do passe de batalha da quinta temporada e não para por aí aquele usuário famoso internetadam que publicou tudo que iria acontecer na quarta temporada do jogo que ele acertou que o meteoro iria atingir depósitos empoeirados e que o tema do passe de batalha iria ser de super heróis então ele criou outra conta no Reddit chamado Adam Leaks Fortnite porque a conta antiga dele foi banida e ele colocou o seguinte que Moishmiri que seria o Lama Sal Nebuloso vai ser 80% destruída pelo monstro gigante pelo Leviatã gigante conhecida como Gogok no caso esse seria o nome desse monstro Gogok não sei como é que se fala mas está aí na tela para vocês e Tilted Towers que Torres Tortas seria atingida parcialmente também por esse monstro seria parcialmente destruída de novo Torres Tortas coitadinha sofre toda hora e ele também falou que iria surgir outra área no mapa chamado Mush Museum que seria no caso Mush é o mesmo nome de Mushmiri que seria o Lama Sal Nebuloso então no lugar do Lama Sal Nebuloso iria surgir um museu ou seja o monstro Leviatã iria destruir o Lama Sal Nebuloso e no lugar onde ficará a destruição eles iriam construir um museu certo então mano essa é a teoria que eu encontrei tudo que eu achei sobre a teoria do Leviatã e da quinta temporada então resumindo o que eu descobri que na verdade o universo do Fortnite é dividido em duas partes o filme e o meteoro o meteoro no caso tem um monstro gigante Leviatã que ele irá destruir uma boa parte do Lama Sal Nebuloso em breve e que irá surgir um museu ali e também uma parte de torres tortas e a outra parte do universo do jogo que é o filme só vai surgir a skin do filmaço só vai ter aquela skin e um novo modo de jogo no final da temporada que será do Omega versus um outro super herói que no nome seria Charlie ou Alpha então é isso essa foi toda a teoria que eu descobri eu achei muito bacana toda essa história envolvendo a quarta temporada do jogo então mano fiquem ligados para a quinta temporada como eu falei o cara que divulgou algumas informações ele falou que o tema do passe de batalha da quinta temporada será histórico mas eu sei lá eu não tenho muito o que falar sobre isso já que não foi encontrado nenhuma informação a respeito disso e assim que eu encontrar eu estarei mostrando em um outro vídeo então é isso galera comente embaixo o que você achou dessas teorias encontradas lembrando sempre que é tudo teoria nada é confirmado mas tudo faz meio que um sentido geral certo então é isso mano se você gostou do vídeo deixe seu like não esqueça de comentar e só teoria no que você acredita e tudo mais beleza então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui E aí